Olha eu aqui de novo pra gente falar sobre Fibonacci, mas hoje a gente vai falar sobre Fibonacci Fan, uma ferramenta que tem na tua plataforma, provavelmente você já olhou pra cara dela e falou nossa como é que usa isso daqui, pode ser bacana e é bem bacana, mas eu não sei porque que muita gente não entende como ela funciona, talvez por falta de material pra te ensinar, mas agora você tem o material. Antes da gente ir pra aula, lembrando de novo que vai começar já já as aulas do projeto do meu evento online, meu primeiro lucro na bolsa de valores. E quando eu falo as aulas, eu me refiro a parte desse evento que eu vou te ensinar a operar um pedaço da minha técnica, que se chama Estratégia Sakura de Movimentos Isolados. E eu digo uma parte, porque toda quinta-feira, ao longo desse mês, está rolando aula aqui no YouTube. Então, se você está perdendo tudo isso, se você não faz ideia do que é que eu estou falando e não quer perder o evento meu primeiro lucro, essa segunda edição, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, bota o teu e-mail e vem participar. Bora pra aula. Essa aula aqui é para os amantes de Fibonacci. Pra quem não faz ideia do que é o Fibonacci, principalmente dentro do mercado financeiro, da bolsa de valores, o contexto, o contexto aqui é o gráfico de qualquer ativo. Fibonacci é uma sequência, uma razão lógica, onde todos os movimentos do mercado do ativo respeitam essa razão, essa proporcionalidade no caminhar do gráfico, no desenvolver do gráfico. Só que aqui, agora, eu não vou falar do Fibonacci clássico, que se você já viu, é o que é mais usado por aí, que são justamente os níveis de Fibonacci. O nome disso são projeções e retrações de Fibonacci. Fibonacci. Hoje eu não estou aqui para falar sobre isso, mas eu estou aqui para falar de uma ferramenta pouco utilizada, chamada Fibonacci Fan. Fibonacci Fan é exatamente isso daqui, os níveis, só que ao invés de marcar a retração e projeção, ele vai marcar a tendência, o grau de tendência que a gente interpreta como a qualidade da tendência de um ativo. E como é que a gente usa isso? Olha só. Primeiro, vamos pegar a ferramenta Fibonacci Fan, que é essa aqui. Na plataforma do Profit Chart, ela é essa aqui. Ela tem esses três riscos e um F. Esse é o Fibonacci Fan. Com a ferramenta Fibonacci Fan selecionada, você vai clicar na base de uma dessas movimentações. Tá vendo? Tem a base 1, base 2, base 3, que você também pode identificar por fundos e lá em cima, na parte de cima do gráfico, são topos. Pega no fundo, clica e aí você vai arrastar. Olha, tá vendo que tem a linha pontilhada e umas três linhas? O lance é, essa primeira linha que sem ser pontilhada, você vai colocar ligando como se fosse A com B. A é o ponto onde eu tô pegando aqui embaixo e B é esse ponto aqui. Não posso botar dessa forma. Eu não posso ligar a linha pontilhada. Eu tenho que ligar a primeira linha do Fibonacci Fan. Então preste atenção, olha. A primeira linha é essa. Vou soltar. Prontinho. Fazendo assim, eu passei a identificar três tipos de momento, com o quarto sendo um momento extra de tendência. Qualidade da tendência. Olha só que mágico. Sem eu te falar e sozinho, a linha pontilhada marcou essa primeira movimentação do mercado. Olha que incrível. Não é? Muito bacana. Então tinha uma movimentação que respeitou esse nível de Fibonacci e foi embora. A segunda é exatamente aquela que a gente ligou A com o movimento B, que na verdade é a primeira linha aí sim do Fibonacci. Porque aqui seria a linha 0, a linha 1, a linha 2 e a linha 3, tá bom? Vamos chamar a pontilhada sempre de 0 pra gente se achar. Então, a linha 1 ligou A com B. Foi uma movimentação onde o preço bateu, subiu, bateu, subiu, bateu e começou a perder. A linha 2 não teve uma representatividade muito boa por aqui, porque veja só, o mercado bateu e já veio perdendo. E logo depois subiu tudo de novo. Qual é a forma da gente usar isso a nosso favor? A regra dessa técnica diz que todas as vezes que o preço encosta na nossa reta por um candle, por dois candles e por três, ou seja, o três se afasta, vai ter início uma nova movimentação de alta. Então a gente tem que, na abertura do quarto candle, não esquece, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse aqui é o quarto. Na abertura do quarto candle, você pode entrar numa compra, colocar o stop móvel, que é cada candle, independente do gráfico. A cada candle você pega o stop e vê onde que o candle representa na linha, o stop fica aqui, 10 pontos abaixo. O próximo candle, o stop fica aqui, 10 pontos abaixo. O stop vai subindo. O stop vai se guiando em relação a cada candle que vai se movendo. Então, entrou na compra, bota o stop usando a Fibonacci Fan abaixo da linha e você tem o início de movimento de alta. Essa técnica, ela não diz pra gente aonde você deve sair com o lucro da operação. Ela é uma técnica que tem um pedaço que tá faltando. Mas eu vou te botar aqui, então, a minha experiência e te digo que existem duas formas de você fazer uso dessa técnica. A primeira é saindo na mesma proporção que você tá perdendo. Por exemplo, eu tô perdendo esse tanto aqui. Vamos botar que tenha sido em 150 pontos, porque o meu stop tá aqui em relação ao quento de entrada. Então, eu vou fazer uma operação pra ganhar o mesmo ou pra tentar ganhar um pouco mais do que eu tô perdendo. Aqui seria uma relação 1 pra 1. Aqui seria uma relação de 1,5 pra 1. Eu ganho 1,5, eu ganho 1 pra perder 1. Essa é a forma, assim, mais rápida. São tiros curtos. A forma mais conservadora seria não fazer isso e só sair da operação quando realmente a tendência for perdida. Então, veja só. A compra que aconteceu aqui. O stop aqui foi se movendo o tempo inteiro. A gente só vai sair dessa operação quando o preço perder essa primeira reta de Fibonacci, que é a reta número 1. E olha quando aconteceu isso aqui. Então, a operação que deu início numa compra foi sair na venda lá em cima. Viu? Essa é a forma mais conservadora. E antes eu te mostrei uma forma mais arrojada de se operar mais agressiva, onde você entra, faz um tiro curto e sai fora. Quando a gente perde uma e duas tendências, eu tava te falando isso agora há pouco, a gente pode sim simplesmente ficar esperando o mercado chegar na terceira tendência. Ou seja, no terceiro nível de Fibonacci. Só que se você não quiser esperar isso, porque as outras duas já não servem mais. Você perdeu o uso. Quando ela é transpassada pelo preço, a linha 1 e a linha 2 já não podem ser mais usadas. Você só tem mais uma linha que tá esperando o preço chegar aqui. Mas quando vai acontecer? Se você não tá afim de esperar isso acontecer, você pode refazer o Fibonacci Fan agora com o fundo, que foi o último fundo que ele deixou depois de cortar as suas linhas. Vamos reprogramar esse Fibonacci? Sempre com a linha número 1. Não esquece, essa aqui que eu tô pegando pontilhada é a 0. Então vamos pegar a linha número 1 e vamos marcar ela lá. Só você marcar a maior parte dos toques. Prontinho, marquei. Significa então que quando ele perdeu aquele momento e eu refiz a minha linha, eu poderia esperar uma compra. Não aqui, porque eu tô refazendo, mas lá na frente, quando ele retorna. Então, se é lá na frente, vamos comer o gráfico pra ficar um pouco mais difícil essa história? A gente marcou ali, quando a gente viu que não queria esperar pelo terceiro toque. Ok. Quando ele voltar, entra na compra no quarto quendo. Quendo número 1 é o que encosta. Quendo número 2. Quendo número 3 na abertura do quarto. Então, na abertura do próximo, a gente entra na compra. Entramos na compra. Estamos comprados. Compramos aqui, exatamente nesse. 1, 2, 3. Abriu, compra. Stop lá embaixo. 10 pontos abaixo. 10 pontinhos abaixo da nossa linha número 1. E vamos, aí sim, naquele lance. Ou de forma arrojada. Pega a proporção que você tá perdendo e projeta pra cima. Ganha-se igual ou um pouco mais. Ou faz de forma conservadora. Só vai sair da operação quando ele cruzar a nossa reta. Vamos continuar andando e ver o que vai acontecer? Olha só. Agora ele veio se aproximando. Pegou de novo tendência. Então, ali seria a nossa saída. Ó, a gente entrou aqui. A gente entrou aqui. A gente teria entrado aqui na compra. E teria saído lá em cima quando ele perde. É uma estratégia bem legal se você quer fazer o uso da tendência pra operar a favor dela. Tá aí a explicação do Fibonacci Fan. Eu sei que provavelmente você olhava muito pra ela e falava Meu Deus, como é que usa isso? Deve ser interessante. É super interessante. E viu como é fácil? Não é um bicho de sete cabeças. Espero ter te ajudado. Espero que isso super te ajude por aí. Até o próximo vídeo. Opa! Vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá. Dou dicas, crio aulas. E até mesmo, crio turmas para o meu curso online exclusivamente. Pra galera que tá realmente interessada em estudar e aprender. O link direto pra você acessar. Tá aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri